Oi gente, aí tudo bom? Então hoje é domingo e a gente tá indo pro Panorama, o festival Panorama. Tem todo ano aqui. E hoje quem vai tocar é quem? 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 É The Killers. Esse festival Panorama acontece na Randall's Island, que é uma ilhazinha que fica no meio de Manhattan, Bronx e Queens. Ela fica bem no meio, assim, na parte de cima. A gente nunca tinha ido nessa ilha. E aí vai ser bom porque a gente vai conhecer também. Acontecem vários festivais aqui no verão. Tem o Coachella, tem o Lollapalooza, tem vários. E tem vários aqui em Nova York também. Mas é a primeira vez que a gente vai. Tem várias formas de chegar na ilha. Dá pra ir de ferry, dá pra ir de ônibus, dá pra ir de metrô também. A gente veio de metrô. E aí só que de metrô você anda um pouquinho mais. A gente anda tipo uns 20 minutinhos. Tem que atravessar uma ponte, mas... Tá tudo beleza. A gente tá chegando na ponte agora. E é isso, gente. A gente tem um combinado hoje, né, Deys? Que a gente vai ficar na frente. A gente quer assistir o show na frente, né, Deys? Sim, vamos simbora. Né? A gente ama assistir show em pista. Porque dá pra sentir mais o pessoal, né? Então, rezem aí pela gente pra gente conseguir chegar perto, tá bom? A gente vai ficar na frente. A gente vai ficar na frente. Tinha escrito lá que não podia levar a câmera que troca lente, né? Então, não trouxe minha câmera. Na verdade, eu trouxe aquela minha antiga de vlog. Né, Deys? Deys que tá segurando aqui. Que eu amo, amo, amo pra show. Porque ela tem um zoom maravilhoso. Mas não vai precisar, porque eu vou ficar na frente nesse show. Nem vai precisar de zoom, vocês vão ver. Gente, olha só que linda essa vista aqui da ponte, ó. O ferry deixa a pessoa bem ali, ó. Nesse... Nesse pier. E ali, ó, já dá pra ver o palco, ó. Muito legal, muito legal. Quem tem o cartão American Express igual a gente. Aí pode pegar uma pulseirinha aqui, que tem um monte de benefício e tal. Então a gente veio aqui pegar. E aí... Pra ver o que é que tem lá. Entrou! Gente, só quem for fã do The Killers vai entender isso aqui agora. Essa é a propaganda do American Express. Pra você pagar, né? Que é Swipe Like You Mean It. Que é uma música do The Killers, que é Smile Like You Mean It. Muito legal. Olha que emoção! Meu Deus, pra que que é aquela fila ali? Senhor Jesus! Olha a porta é de glitter, que maravilhoso. Da Sephora! Entendi. Ai, mas eu não quero ficar na fila, não. Essa parte aqui todinha é só de comida. E aí tem várias coisas. Tem o Matcha Bar. Tem pizza. Tem lemonade. Tem um monte de coisa. Tem o Iglu, que é um negócio de waffle com sorvete. Muito bom, muito bom. O Iglu é esse aqui, ó. Tem três palcos, eu acho. Tem esse aqui, que é o The Pavilion. Tem ali o Stage, que é o principal. Que é pra onde a gente vai. Eu vou ficar lá na grade hoje. Mas... E tem outro... Tem tipo uma tenda eletrônica também. Olha, tem um estande do Roof Trade, ó. Ali, ó. Que massa! É um lugar que vende discos lá em Williamsburg. É muito maravilhoso. Muito legal. Tem umas camisas aqui, ó. De banda. E tem os discos, ó. Tem o do The Killers. Ah! Morri. Bem legal essa loja lá em Williamsburg. Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu vou lá. Vou mostrar pra vocês. Ela é muito legal. Essa parte aqui tem todos os do The Killers, ó. Tem esse aqui, o Hot Fuzz. Tem esse aqui, ó. Day and Age. Tem o Sam's Town. Eu adoro esse CD. Esse disco. E esse aqui eu amo. Essa capa. Essa capa é muito maravilhosa. E aqui já é outra pessoa. Tem uma parte aqui, ó. Que o povo tá só descansando. Enquanto não dá a hora do show. Tem umas cadeirinhas de piquenique. As mesinhas. O pessoal sentado aqui na sombrinha. Muito bom. Aquele momento que você se arrepende de ter comido antes de vir pra cá. Porque aqui tem Roberta's Pizza. E é um sacrifício pra ir lá comer. E aqui não tem fila nenhuma. Oh, meu Deus. Começou um show aqui, ó. How we feelin' everybody? We are Chicano Batman from Los Angeles, California. We are here at the American Express. We are here at the American Express stand. We are here at the American Express stand. E ali pra assistir o show. Mas ainda é longe. Eu quero ficar lá na grávida. Deixo, eu entro aqui, ó. Na filinha aqui, pra pegar aquele negocinho. Pra sentar aqui no gramado, né? Aí é muito legal. Do American Express. Ó, tem negócio pra tirar foto aqui. Tem negócio pra carregar o telefone Um boliche Gente, muito bom Gente, tem um chuveiro aqui dentro Dá pra tomar banho E pegar água, encher a garrafinha de água O povo da Grado já tá ali Estarei ali já já Hoje eu vou ver O Brandon Flowers de perto É hoje Vocês sabem como eu amo glitter, né? E eu adoro ver as meninas Quando vão em festival cheio de glitter Eu acho muito lindo, fica muito massa Mas eu acho que depois de um tempo No sol, fica tudo pinicando Então eu nunca me atrevo a fazer essas coisas Que elas botam também aqui no cabelo Então eu acho que vai ficar tudo coçando Tá muito quente Então eu acho que não vai dar certo isso comigo Os maridos e namorados sofrem muito, né? E quando a foto não sai perfeita As meninas não param Eu também sou assim, né, David? Do trabalho, né, David? Muito Mas eu acho que eu acho que eu acho que o Maridos e namorados Estão tirando fotos de 10 meninas Muito engraçado Gente, olha que legal esse stand aqui dessa Hendrix De gin, ó, de bebida E tem um pessoal ali, ó, caracterizado fazendo as bebidas Ai, gente, que legal! Muito lindo! Aqui nessa área, ó, tá cercada Tá vendo só entra quem é maior de 21 Porque aqui é bebida alcoólica, né? Então não pode sair bebendo não pelo festival, apesar do festival ser em lugar fechado, você só pode beber nessa área aqui. No site tem dizendo que aqui é um festival family friendly, né? E aí tem uma família aqui, tem uma nenenzinha aqui, tem um bebezinho aqui, bem pequenininho, muito fofo, com carrinho e tudo. Muito legal, trazer os nenéns é tudo para os festivais, né? Para os festivais. Como não amar um festival que tem uma torre aqui de plugues, ó, para carregar as coisas. Tem desse lado, desse lado e do outro lado ainda. Que maravilhoso! I can get in the way of what I'm feeling. Please, gentlemen, make some fucking noise for Robert DeLong. Far and from the ceiling, keep crawling on the floor. Cameraman, you gotta move, dude! As he passes through your no rocks. Ladies, when I'm speaking up, ladies, when I talk. I am again amazing. Help us understand what's the matter with him. He's all I love. How do you know who won't? The love for my, no more no game. He's all I love for my, no more no game. Last and after us. Last and holding us. Last and thing we're driving. Oh. Curioso, olha essa estrutura aqui que eles estão colocando. Adoro ver a preparação dos próximos shows. Eles estão colocando um monte de coisa aqui. Acho que vai ser bem legal, vai ser do XXDXX. Estou terminando aqui já de montar o palco do The Killer, então. As setinhas aqui já vão subir. Ó, tem a caixa d'água que tem aqui, né? Eles sempre colocam com o nome da cidade que eles estão vendo. Está quase em frente. Ó, o teclado do Brain, ó. Tem tipo duas pessoas aqui na minha frente. Tempo duas pessoas aqui na minha frente. Tempo duas pessoas aqui na minha frente. A CIDADE NO BRASIL 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 Toca todos os instrumentos E canta sozinho Aí depois entram as pessoas Ajuda ele um pouquinho Mas a maior parte do tempo Do show Ele tá sozinho Tocando todos os instrumentos Eu achei maravilhoso Eu já conheci algumas músicas Do David Byrne Mas eu não sabia Que o show dele Era tão maravilhoso Gente, o show dele É uma obra de arte E ele também tem Alguma influência brasileira Tem alguns instrumentos brasileiros Os músicos não ficam fixos no palco Então eles tem um adaptador Assim no corpo Pra segurar os instrumentos E dançar E fazer parte da dança E da encenação Gente, muito maravilhoso E o DXX Eu só conhecia uma música Mas o show muito legal O palco maravilhoso O palco muito bonito O The Killers vocês viram, né? Foi muito bom, gente Sem falar que eu tava assim Na frente do Brandon Flowers Então toda vez que ele chegava lá Ele olhava pra mim Então quer dizer que O Brandon Flowers sabe Que eu existo Espero que vocês tenham gostado Um beijão E até o próximo vídeo Tchauzinho E aí Amém.